Olá pessoal, tudo bom com vocês com mais uma receitinha? Olha que delícia! Hoje eu vou ensinar para vocês esse arroz com macarrão cabelinho de anjo. Fica super soltinho e é um arroz diferente que você pode fazer agora para o final do ano, né? Nas festas, Natal, Ano Novo, que o pessoal vai amar, porque ele fica muito saboroso. Fica bem temperadinho e além de tudo, é simples de fazer. Então vamos acompanhar a nossa receitinha de hoje, feita com muito carinho para vocês. E para a nossa receita, nós vamos utilizar o macarrão cabelinho de anjo. Aqui tem seis ninhos. Vamos quebrar todos. Bem quebradinho, agora vamos reservar. Na panela, ainda com o fogo desligado, eu vou colocar quatro colheres de sopa de azeite. Coloque o nosso macarrão quebradinho. Em fogo baixo, nós vamos fritar esse macarrão até ele ficar bem dourado. E mexendo sempre para ele fritar por igual. Quando o macarrão chega assim no tom douradinho, nós vamos acrescentar o alho, que são seis dentes de alho picado. E eu vou fritar esse alho até o macarrão ficar bem marrom. E o macarrão tem que ficar bem marronzinho mesmo. Porque se você colocar o macarrão branquinho, vai desaparecer, né? Junto com o alho. Então vamos deixar aqui estorrando mais um pouquinho. Vai ficar bem fritinho. É bem marronzinho mesmo, mas não é para deixar queimar. Macarrão bem fritinho, bem marronzinho, pessoal. Tem que ficar nessa corzinha aqui. Agora vamos acrescentar duas xícaras de arroz. Eu já lavei o meu e deixei escorrer. Vou refogar aqui uns dois minutinhos. Hum, o cheirinho delicioso. Fritei aqui o arroz junto com o macarrão mais dois minutinhos. Agora vamos acrescentar a água. E para cozinhar, eu coloquei aqui um litro e duzentos ml de água. Vamos acrescentar agora uma colher de sopa rasa de sal. Se precisar colocar mais um pouquinho de água, eu vou falar para vocês o quanto eu coloquei a mais, tá? Mas agora é só colocar a tampa e deixar cozinhar o nosso arroz em fogo médio. E eu vou deixar a tampa assim. Não vou tampar totalmente a panela. Vou deixar um pouquinho aberto. E o nosso arroz aqui vai precisar mais um pouco de água para terminar o cozimento. Eu vou acrescentar 650 ml de água fervendo. Agora eu vou deixar tampadinho em fogo baixo até secar essa água. E o nosso arroz com macarrãozinho está pronto. Olha só que lindo que ficou. Hum, e o cheirinho que está aqui fica uma delícia. Eu sei que essa receita original é feita só com manteiga e sal, mas adaptei para o paladar brasileiro, porque nós gostamos muito de alho. Vou colocar aqui no prato, olha só que soltinho que ficou. Olha só que maravilhoso. Com o garfinho eu vou mostrar para vocês como ele estava, bem soltinho mesmo. Então, o total de água no cozimento foi 1 litro e 850 ml. Para cozinhar o macarrão e o arroz, e eles ficarem bem molinhos. E olha como foi importante fritar bem o nosso macarrãozinho. O arroz continuou branquinho e o macarrão bem marronzinho. Vou experimentar. Hum, hum, que delícia. Sabe aquela receita com sabor de casa de mãe, casa de vó? É essa, fica perfeito. Hum, hum. E se vocês gostaram da nossa receita de hoje, não se esqueça de compartilhar, se inscrever, deixa aqui nos comentários e dê um like. E seja membro do nosso canal para ter vídeos antecipados. Um beijo, fique com Deus e até a próxima receita. Tchau, tchau pessoal. Tchau, tchau.